Essa mina é tão gata que me fez buscar um copo d'água Quando eu vi ela na praça andando de skate é 100% posturada Essa mina é tão gata que me fez buscar um copo d'água Quando eu vi ela na praça andando de skate é 100% posturada Não seria diferente eu não ir buscar um copo d'água pra essa mina a gente conversar Foi a forma na hora que eu pensei no momento Como um conquistador, um preto que tem talento Essa mina é tão linda que usa o Jordan Cinto da Gucci e roupa da Louis Vuitton Como esse belo momento, eu não deixo escapar Adrenalina pura, esse teu olhar Diferente das minas que eu já conheci Seu brilho e seu estilo é fora do comum Patricinha de copa, ela curte cabelinho Ouvir um sorriso maroto, essa mina é um avião Gostas de praia, samba, samba E avião no casarão, onde só toca a raiz Quem sabe sabe no cavaquinho, tá o chão de meu irmão No pandeiro mumuzinho, forma rola de samba Chama Beth Carvalho, Dudu, nobre Jorge Aragão O que era só um copo d'água se tornou Uma referência dos raízes do samba Não deixa ele morrer, tudo tem um começo O meio e um porquê E um porquê Quando canto pra ela, isso me faz relaxar É mina do pop, do samba, do funk Jogo o axé pra lá Jogo o axé pra lá Jogo o axé pra lá Pra fazer esse tempero gostoso Igual das baianas na cara, yeah Se tem sol, tem anel de bamba E o morro vai cantar sobre a música contemporânea Ela não pode acabar Essa mina é tão gata Que me fez Buscar um copo d'água Yeah, yeah Quando eu vi ela na praça Andando de skate É cem por cento posturada Yeah Essa mina é tão gata Que me fez Buscar um copo d'água Quando eu vi ela na praça Andando de skate É cem por cento posturada Um copo d'água sei E não se nega a ninguém Hoje escolhi cantar Porque quem canta Suas males espanta Caligrafia só de falar Vou dar um rolazão com ela Pela praia de copa Está tendo um funfest Na areia Na areia Será que vem O Kendrick Lamar No Rock in Rio vem o Neil O Wacom Quem dera se eu fosse cantar Com o rei do RB Minha imagem melhorar E aumentar o meu cachê O meu cachê O meu cachê Ontem era só promessa Hoje sou realidade Eu nunca perdi minha fé Só Deus sabe como é Eu esperei meu momento chegar Minha estrela nunca esteve apagada Não era hora de brilhar One Black Essa mina é tão gata Que me fez Buscar um copo d'água Quando eu vi ela na praça Andando de skate É cem por cento posturada Essa mina é tão gata Que me fez Buscar um copo d'água Quando eu vi ela na praça Andando de skate É cem por cento posturada One Black One Black One Black One Black Um 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 Black